Nós estamos aqui no Posto Cury, onde o seu proprietário, Jová Vilas Boas, vai falar sobre a nova promoção e também os novos procedimentos que você terá para economizar dinheiro, abastecendo o seu veículo. Jová. Em primeiro lugar, quero agradecer a você e a nossos ouvintes e nossos clientes. É que realmente o Posto Cury, você já notou, abrimos com promoção, sempre vem uma promoção atrás da outra, antes de uma promoção acabar, entra outra. Como nós temos a da mochila, que ainda não acabou, temos a de passagem aérea e temos agora essa do cartão Shell V-Power, Posto Cury. Isso aqui é um cartão de crédito comum, Mastercard, bandeira Mastercard, e esse cartão faz aqui no próprio Posto Cury. Você vem, se cadastra aqui, recebe o seu cartão em sua casa, com toda a comodidade. E o que é que tem de vantagem nesse cartão? Que a anuidade dele, você, usando o cartão, você só paga quando não usar. No mês que você não usar, paga a taxa de anuidade. Mas se todo mês você usar pelo menos R$ 3,00, não paga anuidade. E tem mais. Você abastecendo no Posto Cury, nesse posto, você abastece em qualquer posto, esse cartão, compra em qualquer lugar. Mas aqui no Posto Cury, você abasteceu, você ganha até 4% de desconto, que vai corresponder em gasolina até R$ 0,16. Isso vai depender do seu volume de compra e baseado também no que você ganha, no seu rendimento. Até 4%. Além de ganhar o prazo de 30 dias, ainda ganha esse desconto. É o Posto Cury facilitando a vida do Capim Grossense e do povo da região. E eu convido todo mundo que desejar, vir aqui no Posto Cury, a gente faz o cartão na hora. O modelo do cartão, você já viu, um cartão bonito. Chegou aqui, nós não temos, não paga nada para fazer o cartão. Fez o cartão, você compra.